Fala galera, aqui é o Richard Vlogs Sem mais delongas, estamos mais uma vez no canal aqui Então, é... Sem mais delongas, claro Mas a fazer a paródia do Hotline Dream foi muito difícil Então se você gostar do vídeo Deixe seu like, se inscreve Em várias minhas redes sociais que vai estar aí na tela Falou E ó, quebrei meu celular E agora? Yeah Quebrei meu celular Sem tabi eu vou ficar E agora como eu vou falar Com os moleques zoar E agora o que eu vou fazer Minha mãe vai me bater E agora o que eu vou fazer Minha mãe vai me bater Tomei uma surra E fiquei com a bunda ornendo Se eu sentar Continua doendo Parece que minha mãe vai me matar Com um bolete cheio de vermelhar Quebrei meu celular Tô triste Porque sem ele Na escola não pode colar E aí como eu vou passar Vou repetir E vou me arrebentar Quebrei meu celular Tchau Tchau Tchau, tchau.